Rodrigo Maia confirma que denúncia contra Michel Temer e ministros do PMDB não será fatiada. Após segunda-feira marcada por plenário vazio, a Câmara dos Deputados deve ler hoje a acusação da Procuradoria-Geral da República. Professor Vila, bom dia. Bom dia. É, isso foi ruim pro, acho eu, na minha leitura para o governo, não ter sido lida a denúncia, que é o procedimento, né? Lida a denúncia e depois ela vai ser encaminhada à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e tal. Não foi lida, não tinha quórum, um quórum baixo é de 51, não tinha metade, né? Portanto, foi transferido para segunda-feira e ninguém trabalha. Eles trabalham é terça, terça-tarde, quarta, no máximo quinta pela manhã e bye-bye, depois vai todo mundo embora e tal. Tudo indica que não vai ter esse fatiamento, né? Que seria dividir a denúncia que pesa sobre o presidente Michel Temer e aquela sobre o senhor Padilha e o senhor Franco e tal. Um é chamado de fodão, eu não sei porquê, me desculpem, mas é a expressão que está nas planilhas e o outro de Angorá. Angorá, eu sei, é um velho apelido de 1982, dado por Leonel Brizola, a Moreira Franco e tal. Bem, vamos ver o que vai acontecer. O que importa é que é muito grave, né? Nós levamos isso numa boa, na base da gozação, mas não há país sério no mundo que um presidente tenha sido acusado no exercício do mandato de crimes tão graves como Michel Temer. Corrupção passiva, ele conseguiu fazer aquela maracutaia. Isso nunca vai ser apreciado, né? Lá na frente vão esquecer, a justiça brasileira é uma piada. Ponto dois, agora duas acusações, obstrução da justiça e formação de organização criminosa. Vamos ver se ele vai conseguir comprar os parlamentares. Mas a questão chave, pra encerrar, qual é? Gedel Vieira Lima. É ali que eu tenho insistido há semanas. Se o Gedel falar, o governo cai. E o processo, mesmo em andamento, depois de recebida a denúncia por inteiro, pode ser dividido pelo juiz. Em razão da complexidade da causa, ou da grande número de réus e correus, está previsto no artigo 80 do Código de Processo Penal Brasileiro, a divisão do processo por determinação judicial.